Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com, ou .net, ou .org. Mais um vlogão da madrugada pessoal. Olha aí, não é madrugada ainda não, mas está quase lá. Lembrando que aqui em Manaus é mais cedo, costuma ser mais cedo do que a maior parte do nosso Brasilzão. São 11 e pouco. Pessoal, olha aí, isso aqui é vlogão da madrugada, então é aquele vídeo sem edição, é bate-papo aqui entre a gente. Mas a parada é que muitos novatos aí, iniciantes no mundo eletrônico, a gente sempre preza muito por eles. A corrente elétrica é preguiçosa? Olha que desenho bonitinho que eu fiz. Vocês acham que a corrente elétrica é preguiçosa, cara? Senhoritas, senhores, eu vou dizer para vocês o seguinte. Na minha experiência, e por tudo que vejo e aprendi, sim, a corrente elétrica é uma coisa bem preguiçosa. Talvez mais que o Rodrigo. Olha isso. Vocês lembram, está caindo meu papel aqui, mas não tem problema. A pergunta já foi feita. Então, vocês lembram o que eu fiz ontem? Ah não, Rodrigo, eu não estava acompanhando outro vídeo. Tem um vídeo que a gente botou aí no canal, que é obtendo 6 volts com um regulador de tensão 7805. Sendo assim, vejam esse vídeo aí, quem quiser saber como. Mas o circuito básico está aqui. Isso foi gravado, já foi para o ar ontem, mas para quem está chegando agora e para não ter obrigatoriamente que ver o outro vídeo, o circuito que a gente montou aqui na protoboard, que tem montado, que na verdade eu ia desmontar. Mas aí eu fiz um teste e falei, eu vou mostrar para o pessoal. É esse circuitinho básico aqui. Entra 12 volts, temos um regulador de tensão, seu primeiro terminal ali na tensão de entrada. Temos aqui, no terminal 2, que vai para o GND, para o terra, dois diodos do tipo 1N4007, que estão bem ali. Esses aqui. Esses aqui, pessoal, estão bem aqui. 1, 2. Então, para não complicar a montagem, para vocês irem acompanhando. Vamos juntos, então, botar até bem aqui do lado. Fazer o seguinte, botar aqui do lado, para vocês observarem. Veja só. Então, o circuito que está montado aqui na protoboard é o seguinte. Temos o regulador de tensão, observem vocês. Está ali, o 7805. Não dá para ver, mas ele é ele. Temos aqui um regulador 7805, dois diodos do tipo 1N4007, um capacitor de 10uF por 16V, se eu não estou equivocado. Dali não dá para ver, está do outro lado. Cadê? Desculpa, pessoal, mas é assim mesmo agora. Está lá. Ó. Show. Então, temos justamente esse circuitinho aqui montado. Regulador de tensão, dois diodos aqui na referência. Então, o que seria a GND de referência para o regulador? Passa a ser os dois diodos, né? Ele modifica a referência, já que cada um tem uma queda de tensão aqui, ó. De 0,6V, né? E na saída a gente vai obter os 5V do cara, mais a soma das quedas de tensão, da diferença de potencial, nesses dois diodos, que é por volta de 0,6V, porque eles são diodos de silício. Seria 0,3V se fosse de germânio, né? Na teoria e prática, geralmente. Então, 5V mais 1,2V, na saída a gente tem 6,2V. Está ali o capacitor representado. Mas é verdade isso, Rodrigo. Tá, beleza. Eu vou fazer de novo aqui, só para vocês verem o que é, ó. Eu vou ligar a fonte. Está em 12V já. Olha aí, pessoal, a nossa placa rodoína ali em stand-by. Olha aí. Então, já temos 12V. E que eu vou pegar esses 12V, ó. Tirei esse desenho daqui. E vou ligar os 12V, ó. Bem aqui, ó. Na entrada. Porque aqui já está distribuído para a protoboard. Então, eu vou botar 12V aqui. Perdão. Não estou sabendo segurar duas coisas aqui. 12V. Bom. Não vou ligar ali ainda não, porque eu quero mostrar para vocês, ó. O multímetro. Multímetro. Protoboard, multímetro. E eu vou plugar aqui, ó. Com o jacaré, a saída. Que a saída está bem ali, ó. Aqui entra. Ó. Entra aqui, ó. 12V nesse pino vermelho e no pino 1 do CI, ó. Está bem ali. E sai para o capacitor eletrolítico pelo amarelo. E do eletrolítico sai a saída vermelha, né? Que é a nossa saída. E o terra. Ok. Vamos plugar isso ali. Deixa eu pôr esse negócio aqui. Vou tentar, né? Bom. Vamos lá. Vermelho com vermelho. E preto com preto. Tá. Já está os dois ali. Então, estão na saída. E vamos ver o nosso multímetro. Tem que marcar, né? Está aí. Descer. Está não marcando nada. Legal, porque ainda não liguei a entrada. Vamos ligar a entrada. Apresenta consumo zero, ó. Zero, 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 zero. Vamos agora ligar, de fato, aqui. Que é amaranhado. Liguei. Apresentou já um consumo de frente. Um miliampé. E na saída nós temos, ó. Está aí. Olha o reflexo. Mas nós temos, ó. 62. 6,2 volts, como a gente estava falando. Que o circuito tem que ficar. Né? Está lá. Show de bola. Estamos vendo. Estou dando aula de novo. Repetindo o vídeo. Não. Não quero isso, não. E é aí que entra. Bom. Agora. Por que está marcando 6,2 volts ali? Né? Porque. Mesmo entrando 12. E o regulador é de 5 volts, né? É um 7,8,0,5. Por conta. Justamente. Desses dois. Diodos. Agora. E se a gente tenta mudar aqui o referencial. Em vez dos dois diodos. A gente vai. Eu vou colocar aqui, ó. Tipo. Vou pegar um jumper. E vou colocar um jumper. Daqui. Imagina que tivesse outra perninha. Esse aí. Mais outra. Pino 2. Eu pegaria do 2. Ligaria aqui no terra. Ok? Ah, Rodrigo. Seria um jumper. Tipo. A corrente poderia passar. Ou pelos diodos. Ou pelo esse jumper aí. Da tua mão. Exatamente. Vamos ver o que ela vai escolher. Tem uma lá regulada. 6,2 volts, né? Tem. Ó. Vou colocar bem ali, ó. Vamos junto. Ó. Vou colocar esse jumper bem aqui. No diodo. Na perna do meio do C. Tá vendo? Isso aqui tudo é conectado. Tá na protoboard, né? Então, ó. Pluguei. Ah, Rodrigo. E aqui a outra ponta? Bom. A outra ponta. Nós temos que fazer o quê? Ligar. Na última pontinha desse diodo aqui também. Que seria o nosso GND. O nosso terra. Né? Mas, por enquanto, não liguei. 6,2 volts. Tá entrando 12. Legal. Vamos ver agora. Ah, e consumindo o quê? 1 miliampere. Tá. Eu vou ligar então aqui, ó. Liguei. Nosso multímetro. 4, 9, 9, 9. 5 volts. Cara, como é que pode? Tá entrando 12. Mesmo 1 miliampere. E tá aí. 5 volts na saída. Mesmo circuito. Mesmo circuito. Não mudou nada. Como é que pode? Simplesmente porque a corrente elétrica fica a pergunta e a resposta agora. É preguiçosa, pessoal. A corrente elétrica tá passando por esse jumper aqui, mesmo que seja grandinho, mas ele apresenta fatalmente muito menor resistência do que a tensão elétrica, tá? A diferença de potencial pra conseguir atravessar esses dois diodos. Ou seja, a corrente fala, cara, eu vou por eles ou vou pelo jumper? Vocês já têm a resposta. Ela vai pelo jumper. Rodrigo, se tu tirar esse jumper fora daí, quer ver, ó? Só vou tirar, ó. Pronto. 6,2 volts. Porque a corrente agora não tem opção. Vai pelo diodão. Agora, se ela tiver opção... Ah, meu amigo. Olha o que ela vai fazer de novo, ó. Tá aí. Questão de opção. Tem opção? Vai pelo mais fácil. Se tem opção pra corrente elétrica, ela vai pelo caminho mais fácil. E se não tem... Ela vai pelo mais difícil e pronto. Ela atravessa a barreira do potencial aí. A diferença de potencial. Show, pessoal. É isso aí. Ficamos por aí. E essa era a dica. A corrente elétrica é preguiçosa. Então, ela vai sempre percorrer o caminho mais fácil. Fica a dica pra vocês, tá? Pros novatos aí, iniciantes que acham que não. Mas, é isso. Um abraço. Dê um joinha. Clique em curtir e compartilha aí, pessoal. Vlogão da Madrugada. Rodrigo Costa na área. Um abraço. Tchau. AudioJungle AudioJungle E aí E aí